Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Raio X Preditivo, aqui só conteúdo relevante para você que quer arrancar dinheiro do mercado. Ao meu lado, grande Satinho. Fala Satinho! Fala Zezito! Beleza, olha só, no último sábado, dia 24, nós tivemos a nossa primeira Masterclass e durante a Masterclass nós tivemos um concurso, né Sato? Exatamente. E o ganhador desse concurso levaria como prêmio o lucro da primeira operação do Sato na segunda-feira. Então nós sorteamos, o ganhador foi o Marcelo Pontes e aí, pô, eu aposto sempre nesse cara aqui, o Satinho nunca nos decepciona, ele foi lá na primeira operação, tinha a chance de tomar stop, né Satinho? Com certeza. Só que se fosse estopado, se tivesse prejuízo na operação, o Sato iria absorver o prejuízo e o Marcelo iria ficar chupando o dedo, infelizmente. Mas foi uma bela operação, o Satinho conseguiu arrancar R$800 do mercado com 10 mini-contratos, esse era o combinado, ele ia entrar numa operação, seja de compra ou venda, com 10 mini-contratos e todo o lucro seria feito um PIX na conta do Marcelão. Então está até aí, o comprovante do PIX, R$800 na conta do Marcelão. A gente quer comentar essa operação com vocês no vídeo de hoje, tanto eu como o Satinho, as decisões que ele tomou. Queremos mostrar um case do pregão de hoje, quinta-feira, dia 29. Sim, teve ali algo muito parecido e quem participou da nossa Masterclass, quem viu essa operação que já foi publicada aqui no nosso canal, na segunda-feira mesmo, também conseguiu arrancar dinheiro do mercado em cima desse padrão e também uma super oportunidade para você que ainda não é aluno do nosso Raio-X Preditivo. Aguenta aí que tem uma super oportunidade para você que ainda não é aluno, não faz parte do nosso exército. Beleza? Bora lá, Satinho. Então, pregão de segunda-feira está na tela. O que você fez aí? O que você decidiu? Como é que foi essa operação que você tirou R$800 do mercado? Bora lá, Osnei. Então, o mercado abriu em gap de baixa. A gente vê aqui um gap de baixa. Beleza. E a gente vê o volume aumentando aqui nessas barras laranjas. Aqui, nessa região, é muito importante dizer que nós tínhamos uma POC e uma região de muralha passando aqui nessa região. No gráfico de 10 ou 5 minutos, utilizando o March Profile, tinha uma POC ali. Muito bem lembrado, Sato. Eu nem me lembrava disso. Essa região já era uma região que estava marcada ali. Se não me engano, era a POC de quinta-feira. Acho que era a POC de quinta ou sexta-feira. Enfim, pregões anteriores. Já estava ali. Desde o final de semana, já estava ali. Quando na segunda-feira o mercado abriu ali, já tinha a POC ali. Aí coincidiu. Coincidiu porque fez volumão ali. Exatamente. E aí a gente vê um volume aumentando, rompendo o topo dessa barra laranja. E aqui aciona o meu start de compra para a operação do Marcelo. E o mercado começa a subir. O mercado dá uma voltinha, começa a ficar acima dos volumes, testando o volume aqui. E aí começa a subir. É importante lembrar que aqui quase a operação, nesse momento aqui, a operação do Marcelo é estopada. O mercado veio testar aqui a LTA e a gente teve um aumento repentino aqui do volumão. Mas não foi perdida a barra, né? Não foi perdida. Reparem aqui, deixa eu traçar de novo. Olha lá, a barra ficou ali respeitando a mínima, não perdeu a mínima em nenhum momento. Esse é o detalhe. Nenhum momento aqui, Osney, perdeu a mínima da barra laranja, que teve aquele volumão. E aí você mantive a operação, mas abaixo ali da barra laranja, eu teria que estopar porque perderia a estrutura de alta. Beleza. Daria lucro, mas menos. É. Agora o mercado continua subindo aqui. A gente repara que o mercado está rompendo a máxima do dia. Rompendo lá a máxima do dia. E aí o que chama realmente a atenção é esse volume ultra elevado aqui. O volume maior do dia que a gente viu lá no fundão, que a gente viu aqui nessa barra. Agora a gente tem aqui nessa barra o maior volume do dia. E aí é simples, né? Eu tenho que colocar meu stop de proteção abaixo da mínima dessa barra laranja, meu trailer stop. E aí o que acontece é que acaba sonando a saída. Então nós temos uma entrada na compra nessa barra laranja. Por conta do volumão ali de trás. Por conta do volumão, no gatilho. E encerrando a operação do Marcelo, exatamente aqui na esquerda, quando perdeu o fundo da barra laranja. Era o maior volume até então do dia. Exato. Consegui surfar esse movimento aqui. Com 10 contratos deu R$800. E é bem legal porque o Sato ali já abriu uma venda. Nesse mesmo momento que o Sato encerrou a operação do Marcelo, ali ele começou a segunda operação dele, ele abriu uma venda para ganhar com o mercado em queda e aí acho que ele fez, foi R$600,00, sabe? R$600,00. R$600,00, mas daí o lucro já era do Satinho, o combinado foi só... Está na tela aqui a queda. É, o combinado foi só o lucro da primeira operação, isso já era a segunda operação. Beleza? Isso. Hoje, no pregão de hoje, agora há pouco, o Satinho inclusive acabou de postar lá no feed dele uma condição muito parecida. Mercado caindo, até uma visão, inclusive eu postei no meu Instagram também, no meu feed, uma visão de um prazo um pouco maior, o mercado perder num range, um viés baixista para o mercado, porém no gráfico intraday lá, olha o que aconteceu. Agora no meio da tarde o Satinho postou lá, galera, olha aqui, bota aí, olha na tela aí pessoal, mercado caindo, né Sato? Exatamente. Mercado caindo, né? O grande player jogando o mercado para baixo e aqui a gente vê na barra vermelha no Satos Bar o aumento repentino do volume, rompendo o topo da barra vermelha e repare o tamanho aqui do volume nessa barra e a gente sempre costuma dizer que existe uma causa do movimento acontecer e a gente está sempre focando nessa causa, que é justamente esse rastro aqui desses grandes players que entra no mercado comprando tudo a preço de banana. Se você entender que aqui nessa barra vermelha tem grande player comprando tudo a preço de banana, você vai conseguir surfar o movimento de alto e olha só a alta que aconteceu. Muitos alunos, inclusive põe na tela aí, Obrigo, todos os alunos que pegaram essa alta agora à tarde. Hoje, quinta-feira, hoje, 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 hoje. Entraram comprando aqui e surfaram, os nossos alunos do Raios X surfaram toda essa alta aqui, coloca na tela aí. Qual é a causa desse movimento? Então é o posicionamento dos players ali na barra vermelha, eles aproveitaram a queda, aproveitaram a liquidez enquanto todo mundo estava desesperando ali. E saíram comprando. Então a causa está ali, o volume entrou ali, os caras aproveitaram, compraram ali, depois o mercado, o movimento do preço, a alta é só a consequência, é só o efeito. Beleza? Aí eu queria falar uma coisa muito importante nesse gráfico, que está na tela de vocês, que é o seguinte, a gente tem a causa e aí a alta é somente o efeito. O que tem por aí, galera, é muita gente ensinando o efeito. Infelizmente, muita gente ensinando só o efeito, ensinando indicadores de preço baseado em preço, ensinando preço e aqui no Raio X nós não focamos no preço, nós focamos realmente no volume, na causa que antecede os movimentos de alta ou baixa. Tem pessoas até agora que não entendeu, o mercado estava caindo, por que o mercado mudou de direção de forma abrupta? Ah, foi notícia que saiu no portal. Não, não foi nada disso. Simplesmente players compraram, absorveram e levaram o mercado para cima depois. Legal, agora duas coisas importantes, três aliás. Daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês que ainda não são nossos alunos, uma condição super especial, beleza? Segunda coisa importante, a primeira é essa, daqui a pouquinho eu vou revelar para vocês uma condição super especial para vocês se tornarem nossos alunos. A segunda coisa importante, aquele trade que o Sato fez lá na segunda-feira, que é muito parecido com esse, volumão no fundo, depois vem o movimento de alta, o Marcelo que já sabia que era o ganhador, porque no sábado ele foi sorteado para receber um PIX do lucro da operação do Sato, ele mandou para a gente no Instagram praticamente em tempo real, ó, eu estou vendo o mercado está subindo e tal, praticamente a operação que o Sato estava fazendo, o Marcelo que foi o ganhador do concurso, estava narrando a operação para a gente, olha lá, sentou na POC, está subindo agora, foi super engraçado isso, a gente achou um barato, porque a mesma operação que o Sato estava fazendo, ele estava fazendo, e agora não diferente. Hoje, dia 29, quinta-feira, o Satinho publicou esse estudo de barra vermelha no fundo, lá no Instagram dele e vocês puderam ver, ó, vários alunos, não foi nem um nem dois não, são vários alunos surfando esse movimento através dos conceitos raio-x preditivo. Essa é a nossa proposta, que você entenda como as coisas funcionam, como o jogo funciona para que você também possa arrancar dinheiro do mercado. E para isso, nós vamos novamente então, e para isso nós vamos hoje, a partir de agora, a partir desse vídeo, fazer uma grande promoção para que você possa fazer parte do nosso treinamento, beleza? Só que essa promoção, essa condição vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 30, sexta-feira. Então a partir de agora, da publicação desse vídeo, até sexta-feira, dia 30, até amanhã, até dia 30, a gente está publicando esse vídeo aqui na quinta-feira, dia 29, então até o dia 30, às 23 horas e 59 minutos, tem uma condição super especial para você se tornar nosso aluno. Além do preço super reduzido, o parcelamento em 10 vezes sem juros, sem juros, beleza? O link para você se inscrever está aqui na descrição do vídeo. Tem horário marcado para encerrar, sexta-feira, dia 30, às 23 horas e 59 minutos. É só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e bora fazer parte do nosso exército e ser mais um dos que arrancam o dinheiro do mercado dessa forma tranquila, veja lá, sem passar calor, né, Satinho? A Barra Vermelha surgiu, rompeu o máximo da Barra Vermelha, a Operação do Sato na segunda-feira foi publicada e que o lucro foi para o Marcelo, sem passar calor, sem dificuldade, sem estresse, o mercado dando sinais, a gente só seguindo o rastro dos players e faturando grana em cima desses movimentos. Perfeito, Osney, exatamente. Nós queremos que você suba a barra aí no day trade nas suas operações, que a sua tomada de decisão seja tomada em cima realmente de uma leitura revolucionária que nós ensinamos aqui dentro do raio-x preditivo e que você pare de perder dinheiro com os métodos tradicionais usados por aí. Massa. O Sato falou day trade, mas esse método aí, esse padrão, acontece em todos os tempos gráficos, seja para quem opera day trade, vocês estão vendo todos os exemplos aqui hoje foram em cima de gráficos intraday, mas na nossa Masterclass a gente usou o gráfico de Petrobras de longuíssimo prazo, a gente viu movimentos lá de 2016, 2015, 2018, 2020, com esse mesmo conceito, volumão no fundo. Então funciona para qualquer tempo gráfico, para qualquer ativo que você queira operar, tanto no mercado doméstico como lá fora também. Então bora lá, condição para vocês até o dia 30, sexta-feira às 23 horas e 59 minutos, uma super condição de preço e parcelamento sem juros em até 10 vezes, é só clicar no link aqui e participar, vir para o nosso time. E é claro, tem mentoria toda semana com esse cara aqui ao vivo, mentoria que acontece todo domingo exclusivo para os nossos alunos. A partir agora, a partir desse final de semana, você já pode participar da mentoria, estaremos juntos nessa, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu, Sato. Valeu, Zenzito, te espero na mentoria de domingo. Grande abraço. Valeu, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho